O senador Wellington Fagundes, candidato à reeleição, foi internado na noite desta quinta-feira, dia 25, após o mal-estar. Segundo nota divulgada por sua assessoria, as primeiras avaliações médicas apresentam um quadro de diverticulite leve. O senador cancelou toda a sua agenda e se encontra internado no Hospital Santa Rita, em Varzegrande. Anota informa ainda que, logo que possível, o hospital deverá emitir um boletim médico para atualizar o estado de saúde de Wellington Fagundes.